Você está assistindo o Jornal de Giovana Felice, apoio, acessórios e looks, M-Pilal, InBeauty, Clínica e Beleza Profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar, convite Ótica Noal e Sibrama, tradição em estar na moda. Agora vamos falar sobre saúde e bem-estar aqui no Jornal. A convidada desta editoria é a fisioterapeuta Estela Neves, graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria, com formação em osteopatia e terapia crânio-sacral. Sócia diretora da Clínica Harmonia do Corpo, com 16 anos de atuação em Santa Maria e região. Obrigada pela sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, Estela Neves. É uma honra estar participando desse programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos iniciar informando os nossos telespectadores sobre qual é a missão da Clínica Harmonia do Corpo e quais os níveis de fisioterapia desenvolvidos pela empresa. Então, a Clínica surgiu com o objetivo de prestar um atendimento individualizado e de qualidade para Santa Maria e região. Então, a gente aborda todos os âmbitos da fisioterapia, tanto a parte clínica, que é no nosso espaço físico, quanto também fazemos atendimentos hospitalares e domiciliares. No nosso espaço físico, a gente também, além dessa questão toda da fisioterapia, a gente tem um foco também para o olhar, para o cuidado interno. Então, a gente também tem um trabalho de bem-estar e um trabalho todo voltado para a dermatofuncional também. Transformando o movimento em qualidade de vida. Este é o slogan da empresa que vem de encontro às suas colocações. A clínica oferece uma complexidade de serviços. Podemos dizer que a Clínica Harmonia do Corpo está entre as mais completas do segmento, em Santa Maria, mais equipadas, e possibilidade de serviços oferecidos. Assunto do qual iremos tratar na sequência. A gente sempre buscou poder ofertar para o nosso cliente todas as possibilidades de tratamento no mesmo espaço. Porque muitas vezes eles nos procuravam para realizar um processo de reabilitação, por exemplo, de um ombro, e às vezes eles tinham outras demandas e a gente precisava encaminhar. Então, com a clínica mudando seus padrões e crescendo, a gente conseguiu, agora, no espaço que a gente está, poder ofertar todas as possibilidades de reabilitação. Então, além da fisioterapia mais convencional, que seria a traumata ortopédica, parte respiratória, a gente também oferta, por exemplo, pilates. Nós temos um serviço todo de fisioterapia pélvica, um trabalho voltado para gestantes, um trabalho voltado para melhor idade. Temos técnicas específicas que pouca gente conhece como LPF, que é a técnica da barriga negativa, por exemplo. Então, temos uma infinidade de possibilidades de tratamento hoje. Que bom! A clínica ocupa o terceiro andar do Centro Empresarial Almeiro Beltrame, na esquina da Pinheiro Machado, com o professor Braga, e é uma localização privilegiada, certamente uma localização bem planejada, bem pensada, para melhor atender os seus pacientes. Com certeza! Todo o espaço foi planejado e pensado para o melhor atender. A gente sempre buscou que o cliente chegasse na clínica e se sentisse bem ambientado. Como você disse, do movimento, tudo é movimento. O movimento faz parte da vida. E quando a gente fala de movimento, a gente não pode pensar no movimento só físico. A gente tem questões emocionais, questões que vão além disso. E a gente construiu e pensou num projeto, nesse sentido, onde você possa desfrutar de todas as possibilidades. E hoje a gente tem isso para ofertar para Santa Maria. Excelente! E dentro da clínica existem várias áreas de atuação. Como estão divididas as equipes? Então, a gente tem dentro do espaço físico da clínica as três áreas bem definidas, que seriam a área da fisioterapia, que aí vai naquilo que a gente estava conversando, de um olhar mais individualizado. Então, um cliente que nos busque para fazer uma fisioterapia de reabitação de ombro, ele vai ser avaliado e tratado de forma única, exclusiva. E da forma como a gente gosta de trabalhar também, se a gente percebe que por algum motivo esse paciente não está evoluindo muito bem, a gente demanda para os outros setores, como acupuntura, terapias manuais, que vão complementar esse serviço. Então, e além disso, a gente tem, como eu falei, um programa voltado para a fisioterapia pélvica, que é uma coisa nova também em Santa Maria. E no bem-estar, a gente tem também, além de terapias alternativas, como se tem acupuntura, tem a parte de técnicas energéticas, como o reiki, a gente tem, como somos os pioneiros em Santa Maria, no programa de eletroestimulação, que é um programa de 20 minutos, que equivale a uma hora e meia de academia, onde são estimulados 350 músculos ao mesmo tempo. Esses 20 minutos, eles servem tanto, esse programa serve tanto para reabilitar, como para condicionar, porque a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar de forma preventiva, ou seja, a gente tem que evitar que o corpo se lesione. E esse programa é uma revolução aqui para Santa Maria, é um trabalho que está sendo muito bem construído por grandes profissionais dentro da empresa. Perfeito, Estela. E com isso, a clínica oferece uma estrutura sólida, espaços setorizados, preparada para o aproveitamento de todas as atividades diárias da clínica. Exatamente. O que torna a clínica uma referência no seu segmento. Assim esperamos. Gostaria que você aprofundasse mais em relação aos três grandes pilares da clínica, fisioterapia, bem-estar e estética. Isso. Como a gente trabalha essas divisões, é muito mais tranquilo para a gente entender as complexidades de cada ser. Então, tem a fisioterapia básica, mas a gente sente muitas vezes que o paciente só naquilo não evolui. E aí a gente encaminha ele para a parte do bem-estar. É feito uma avaliação. É feito uma avaliação. E tem toda a parte da Dermato Funcional, que é um serviço que a gente conseguiu, quando mudou para o Almeiro Beltrame, a gente conseguiu agregar aos nossos clientes. Então, a parte de estética, ela tem um olhar voltado para a individualidade de cada uma. Todo mundo tem a sua melhor versão. E a nossa proposta é ajudar você a conquistar a sua melhor versão. Muito bem. E aí vai o que te incomoda, o que incomoda cada um é diferente do que incomoda o outro. Exato. Então, a gente tem um trabalho todo voltado para essa individualidade. A gente tem também programas mais convencionais. Então, a gente desenvolveu protocolos para gordura localizada, por exemplo, misturando toda a parte, todos os nossos serviços. Então, não é algo que você vai consumir apenas na parte da estética. Você vai conseguir consumir de outros para o programa ter mais efeito. E dentro da estética, a gente também trabalha toda a parte de pré, intra e pós-operatório. Muita gente sabe que precisa trabalhar o pós-operatório. Mas pouca gente pensa no pré. E agora, a novidade maior ainda é o intra-operatório. Ou seja, o profissional está junto com os médicos dentro do bloco cirúrgico, fazendo a sua intervenção, ajudando para que esse cliente tenha menor respostas inflamatórias e tenha uma recuperação muito mais rápida. Essa é uma atuação muito importante. Exato. E muito pouco falada. Então, ela tem um espaço muito grande para ser divulgada, porque poucas pessoas têm esse conhecimento. A maioria, a gente brinca na clínica, porque a maioria pensa que pós-operatório é drenagem. E ele vai muito além de drenagem. Ele vai muito além desse tipo de conhecimento. Além disso, dentro da estética... Isso seria a atuação da Dermatofuncional. Isso seria a atuação da Dermatofuncional. A gente tem duas profissionais capacitados para estar trabalhando com essas intervenções. Mas a gente busca, como a gente busca esse olhar mais individualizado, e a gente tem um leque de pessoas buscando hoje o autocuidado, a gente vai de várias técnicas já tradicionais. Então, a gente tem agendas normais de laser terapia, crioterapia, criolipólise, melhor dizendo, ultrassom microfocado, mas também customizamos mais um pouquinho o tratamento. Então, além das linhas convencionais, a gente usa linhas veganas também. A gente trabalha com óleos essenciais, onde você consegue customizar mais ainda o home care, de acordo com a necessidade de cada cliente. Sim, realmente é um tratamento bastante abrangente. Exato. E para desempenhar essas atividades que envolvem os três pilares, as fisioterapeutas e os demais profissionais, eles precisam compreender a estrutura do corpo humano, a fisiologia, para poder atuar em todos os pontos. Sendo que os tratamentos contribuem para a prevenção e a recuperação da saúde, a partir de um estudo individualizado, como você falou, de cada paciente. Exatamente. Estela, você possui formação em terapia crânio-sacral. Do que trata esse método? A terapia crânio-sacral é um método tanto de avaliação quanto de tratamento, onde a gente trabalha nas membranas cerebrais e no líquido que banha essas membranas, que é o líquido cérebro espinhal. Ele, basicamente, envolve todo o crânio e toda a coluna, formando a medula. Então, tudo que é informação do teu corpo, fica registrado nesse sistema. A gente atua mais diretamente na camada mais externa dessas membranas, que seria a dura mater, que ela é um tecido, é como se fosse uma capa, uma roupa, que reveste tudo. E todos os outros tecidos corporais se comunicam com essa capa, com essa fáscia. Então, o papel do terapeuta crânio-sacral é dar uma ajudada, ajudar esse sistema a voltar a trabalhar da forma mais equilibrada possível. Porque quando esse sistema entra em desequilíbrio, como ele está ligado diretamente, ele, na verdade, ele é o sistema nervoso, ele leva a desequilíbrios e a surgimento de várias doenças. Então, a terapia crânio-sacral entra como um suporte para ajudar a equilibrar esses sistemas. E em que casos essa terapia é indicada? Na verdade, eu vou dizer o único caso que ele não é indicado. Ele só não é indicado para quem tem alteração de pique. A pique é a pressão intracraniana. É quando, por exemplo, você tem uma produção maior ou menor do líquido que a gente tem que ter dentro da cabeça, que é o líquido cérebro espinhal. É a única contraindicação. Eu sou muito procurada para trabalhar gestantes, porque é um momento da vida da mulher que ela está passando por muitas turbulências. É muita mudança hormonal, mudança física, mudança emocional. Então, a terapia crânio-sacral entra como um bom suporte para ajudar nesses processos. Ele ajuda também no processo, no fim do parto, para ajudar a mãe a ter um parto normal, se ela se desejar. Trabalho muito com enxaquecas também, porque é uma demanda muito grande que a terapia tem muito suporte para ajudar. É uma terapia providencial. É importante salientar que essa terapia crânio-sacral influencia todos os sistemas, que é o circulatório, o metabólico, o endócrino, o sistema nervoso, inclusive o hormonal. É um método muito eficaz de tratar de uma maneira, de uma forma invasiva. Ele não é invasivo, justamente, ele é uma forma de tratar de forma mais delicada possível, ou seja, eu não invado tanto espaço, ela não é uma técnica bruta, por exemplo. Ela trabalha todos os sistemas de forma delicada, mas profunda. São movimentos profundos que acontecem. É importante esse esclarecimento a respeito deste tratamento. Em relação ao curso que a clínica está promovendo, está trazendo para Santa Maria? Então, nós temos a honra e o privilégio de termos sido escolhidos pelo Opiledia Brasil, que é o que fornece a formação de terapia crânio-sacral, porque é uma formação internacional. Só o Opiledia Brasil pode fornecer e dar a formação no Brasil. Em Santa Maria e no Rio Grande do Sul, nós vamos ser a única empresa responsável por estar trazendo o curso. Ele é aberto para qualquer profissional da área da saúde que tenha interesse em trabalhar com esse tipo de ferramenta, porque ela abrande várias áreas profissionais. Ele vai estar ocorrendo no dia 2 e 3 de abril, e o curso vai ser o introdutório da terapia crânio-sacral. Ele é a porta de entrada para a formação, para quem quer se tornar um terapeuta crânio-sacral. É um curso que revoluciona e que me mudou muito como profissional. Ele me tornou uma profissional muito melhor depois de ter feito. E é realmente um privilégio em Santa Maria ser a cidade do estado do Rio Grande do Sul a receber este curso através da clínica de vocês, que é um grande mérito seu, que é um curso dessa magnitude, oportunizando uma excelente qualificação com o apoio de um instituto amplamente reconhecido. Exato. É uma honra e um privilégio muito grande a gente conseguir estar trazendo isso para Santa Maria. É algo que a gente já queria trazer há muito tempo. A pandemia impediu um pouquinho isso no início, mas agora a gente vai conseguir... Parabéns pela sua notável atuação na área da fisioterapia e também como uma das diretoras que conduz a clínica Harmonia do Corpo. O Bloco Saúde está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua presença e pela sua valiosíssima contribuição. Foi um imenso prazer recebê-la aqui. Foi um prazer, foi todo meu. Foi uma honra participar contigo neste momento. Obrigada e volte sempre. Na Editoria Cultura de hoje, o Jornal recebe os músicos Matheus Lameira e Diogo Matos. Volto já.